O Pelourinho já é destino certo dos turistas que chegam a Salvador. Com o crescimento no movimento agora na Copa do Mundo, as tradições culturais do lugar passaram a ser até mais valorizadas. Conhecido pela beleza da arquitetura, bandas de percussão e cultura negra, o Pelourinho se destaca como um dos principais pontos turísticos de Salvador. E neste período de Copa do Mundo não seria diferente. Continua encantando e atraindo milhares de visitantes. Eu venho para cá porque é muito interessante a parte cultural e as cores, tudo transmite uma energia positiva para a nossa alma e para o corpo. O lugar oferece uma programação diversificada, festas, lojas de artesanato, além da gastronomia baiana. Este comerciante trabalha há 15 anos no Pelourinho e diz que o movimento cresceu 80% neste período. E está fazendo sucesso vendendo um suco que ele mesmo elaborou. É o limão batido com o coco seco, aonde o coco consegue tirar o ácido do limão e o limão tira a gordura do coco. Então ficou uma bebida saborosa. Mas além de passear, tem gente que observa o que precisa melhorar no local. Existem habitações que já estão quase para desabamento e habitações que também já poderiam morar gente. Inclusive teve uma campanha, aqui poderia morar uma pessoa. E isso a gente não está vendo, a gente está vendo um abandono na parte de trás ainda. E está precisando dessa melhora. E como uma forma de valorização cultural e fortalecimento racial, as trançadeiras do Pelô também fazem parte do roteiro. Para mim é uma satisfação unir o lado cultural com esse ambiente de copa, vendo vários estrangeiros passando, admirando o trabalho de Dona Vera. E quem prefere uma ajudinha profissional para conhecer melhor o centro histórico, pode contar com o apoio dos guias turísticos. Aqui no centro histórico, eu acho marcante visitar pelo menos uma igreja. Eu agora estou aqui no centro histórico e vou levar os meus clientes para visitar São Francisco de Assis. Vamos ver se ela está funcionando, que é chamada Igreja de Ouro, que é o marco aqui. Se não, vamos ver a Catedral Basílica. Nós temos as praças, os largos, Quincas Berro d'Água, Pedro Arcanjo, também que está tendo muita música, muito forró nessa época do ano. E pelas ruas do Pelô, não faltam artistas levando a musicalidade de matriz africana. Os benefícios alcançados com a prática de exercícios físicos, como a musculação, vão além da estética. Em muitos casos, problemas de saúde são resolvidos com musculação aliada à orientação médica. Uma mistura de paixão pela academia e de busca pela saúde. Há 13 anos, Patrícia faz musculação e ainda aproveita para incentivar a família. Um dos motivos foi que eu estive nele cedo, para não ficar com o corpo feio, também motivo de saúde e também eu gosto muito. Incentivo a minha família, inclusive mesmo meu marido, malha junto comigo. Mas para se alcançar um bom resultado, é preciso ter disciplina. A importância da disciplina é vir todos os dias à academia, porque se não tem um tempo regular de vir uma vez, duas, isso não vai ter um resultado como a pessoa quer, não só como estética, como condicionamento físico. Então é importante que essa pessoa frequente a academia regularmente, pelo menos de quatro a três vezes, ou todos os dias, para que ela tenha um bom condicionamento físico, tanto para a saúde como para a estética. A motivação de Guilherme foi diferente. Começou por estética, mas resultou em saúde e melhora no condicionamento físico, que ajudou também no seu trabalho. A questão de saúde, estética também, né? A gente sempre procura estar melhorando o nosso corpo, ter um desempenho melhor, então já ajuda bastante. Na verdade, eu comecei a malhar porque eu percebi que a questão do condicionamento físico estava com sérios problemas, a questão de correr, a questão de trabalho, aí eu resolvi melhorar a minha estética, achei viável. E este cardiologista adverte. Hoje, quem não faz atividade física, o paciente sedentário, tem o mesmo risco de ter infarto que o paciente que fuma, que o paciente tabagista. Lembra da Patrícia? O gosto pelos exercícios trouxe ainda mais benefícios. Ela superou o reumatismo e hoje não precisa mais de remédios para se tratar. A melhoria na saúde, eu tenho problemas de reumatismo, então já tem 13, não, já tem 10 anos que eu não tomo mais medicamento. Desde quando eu estou malhando, melhorou 100%. Por hoje é só, você assiste agora ao TV Notícias e logo depois ao Multivídeos. Tenha uma ótima noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho